Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica do Sinop do Mato Grosso Águia não, águia não Falamos direto da Dissol, recuperadora de veículos de Sinop do Mato Grosso Oficina de Funilaria e Pintura do meu amigo Juarez André, o famoso alemão da Dissol E estamos aqui agarrados na orinha da pintura da Garbosa, fazendo a Funilaria e Pintura da Garbosa Poçada, vou falar agora do assunto interessante no quesito Funilaria e Pintura Mas vou falar só depois Depois que você se inscrever no canal Isso, se inscreve no canal Não, eu não acredito que você ainda não está inscrito no canal Se inscreve no canal aí, vamos chegar a 20 mil inscritos até 2020 Depois vamos pensar nos 100 mil para 2021 Será que a gente chega em 100 mil até 2021? Bom, não sei Eu só sei que vamos falar da Garbosa agora Isso eu sei Tudo que eu sei é que nós vamos falar da Garbosa agora E o que é importante, moçada, no quesito Pintura de um veículo Mão de obra especializada é inegociável Mão de obra de qualidade Serviço de funilaria e pintura da oficina é feito aqui, moçada Tudo que eu preciso fazer de funilaria lá nos carros dos clientes é feito aqui no nosso amigo de sol do Juarez Beleza? E o que acompanha a mão de obra de pintura Da mesma forma que peças de qualidade são necessárias para uma revisão Uma boa revisão da caminhonete, uma visão mecânica Pintura precisa de material muito bom Para deixar o serviço 100% Para fazer um serviço de pintura Top Gun É preciso materiais Top Gun igualmente Beleza, moçada? Então, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha aqui O que vai de material aqui Na Garbosa Aí nós temos na internet, moçada Aquele canal, né? De mecânica De funilaria e pintura E a mecânica é algumas coisas também O Tony Mac, certo? E lá o pessoal usa Sheryl Willis Olha a importância, moçada Eu falei, cara Eu vou comprar o mesmo do Tony Mac Se o cara usa e fala que é bom Então pronto Então tá aqui, moçada Começando pela tinta Que vocês querem saber, né? Olha aí, moçada Sheryl Willis Automotivo Finishes A tinta é o branco 040 da Hilux PU 3600 da Águia Beleza, moçada? Aí, ó Da Águia Mandei fazer a tinta Tá aqui, ó Tinta da Hilux Da Hilux 2015, moçada Branco da Hilux 2015, beleza? O Juarez também concordou Ele falou que a tinta é excelente Certo? Ele falou, não Pode trazer que a tinta é muito boa Qual que é a diferença? Falando da cor, moçada Branco é tudo branco, né? Mas esse branco da Garbosa É o 045 Ele é um, digamos Ele é mais amareladinho E o da Hilux é branco branco Digamos que o da Garbosa É um branco escuro E o da Hilux 2015 É um branco claro Entendeu? Aí eu mandei a pintar o da Hilux nova Que é o branco claro Que eu acho mais bonito Branco, branco mesmo Branco, branco de verdade Muito bem Tá aí a tinta pronta 3,600 vai dar pra pintar inteiro, moçada? Isso aqui é a tinta É pronta, certo? Essa quantidade aí Já vai fazer o serviço E aí moçada? Eu sempre falo no canal A Hilux branca Ela Ela A suspensão A suspensão A pintura fosqueia É porque ela é pintada com essa tinta PU Mas não é invernizada A gente vai fazer o que, moçada? PU invernizado E o verniz Também tá aqui, moçada Olha ele aqui Verniz Lasudur Da Sherry Williams Alto bilho Tudo Sherry Williams, moçada Na pintura da garbosa Como é que fala esse nome, hein? Sherry Williams É isso, né? Sherry Williams Pois é, moçada Dá uma olhada aí Na parte de pintura da garbosa Aqui nós temos um tinta Para poli-STPU Sherry Williams também, moçada Então, vou continuar falando do verniz Então, vamos Moçada, esse Esse Como é que eu falo? Esses produtos químicos Eles vêm sempre com O famoso Catalizador Ou aqui, no caso Endurecedor Por quê? Que é para não secar dentro da lata Ele vem pronto para uso Você só aplica esse endurecedor No momento da aplicação E aí ele vai secar Beleza? Melhora o serviço Para até mesmo secar mais rápido E evita Uma perda de material Devido a estoque Transporte Coisas do tipo Então, está aqui Os 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 kits Do verniz Também Sherry Williams Certo? Da mesma forma Sherry Williams Muito bom O pessoal aqui Falou que é muito bom Essa Esse verniz aí O rapaz ali Também falou Não Nota 10 Nota 10 mesmo Certo? Aqui, moçada Sherry Williams É o endurecedor Endurecedor Da tinta Se eu não me engano É isso mesmo Endurecedor Para flit color Ó Flit color Esse endurecedor Da tinta Perceba uma coisa Aqui, moçada Que ele acompanha Uma Como é que eu falo Um face family Né? Ou seja A face A comunicação visual É bem parecida O endurecedor O endurecedor da tinta Lata é igual E o endurecedor Do verniz Os frascos menores As latas menores Também são muito parecidas Com a lata do verniz Beleza? Então a gente percebe ali Que tem todo esse cuidado Na elaboração do produto Para que não ocorra o que? De se você colocar Aquele endurecedor Aqui na tinta E vice-versa Então tem esse 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 recurso Para você fazer um serviço Ainda melhor Certo? Então está aqui A tinta E o seu devido O seu devidamente Separado O endurecedor Ou Catalizador Como eu falei para vocês Antes que a gente estava falando Moçada O Tine para poliéster IPU Também Sherry Williams Sherry Williams Automotive Finishes É isso aí Moçada do BDA Isso aqui é para Dar uma diluída na tinta E esses Esses bagual Detropa assim Esse Tem três Mais um aqui E mais outro aqui Está vendo? Esse aí é para dar uma diluída Na tinta No verniz Que tem que ser Esse 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 Tine aí Mais Mais Bagualado Mais Como eu vou explicar para vocês Mais aprimorado Porque esse Brasilux Aqui Moçada Esse aqui Já é Um De limpeza Certo? Esse aqui Já é para Limpar Pistola Limpar algum Acabamento Fazer alguma Limpar uma Pecinha aqui Na caminhonete Onde pegou a tinta Ali A colar Entendeu? Então isso que serve para limpeza Esse Brasilux aqui Brasilux também É uma marca Não conheço Mas a minha A minha percepção É de coisa boa Certo? Aqui Um Algumas latas De fundo PU Eles Eu falei Da Roberlo Não Moçada Roberlo Essa marca Aqui Moçada Roberlo É muito Boa Tá Tá entrando Aí no mercado De reparação De pintura Muito boa Quem é da De pintura Conhece a marca Aqui Esse aqui É o fundo PU Que é esse fundo Cinza Aí Esse fundo Cinza Aqui E aqui Nós temos Os devidos Catalizadores Do fundo PU Perceba Catalizador Prime 512 Prime PU P 512 Olha lá C 512 Bom Ali tem Um P Aqui Tem Um C Eu vou Até Perguntar Para o Juarez Se isso Aqui Muda Alguma Coisa E aqui Embaixo Está Verde E aqui Está Laranja Vou Perguntar Se muda Alguma Coisa Ou é Assim Mesmo Beleza Se o Juarez Está Por Aqui Não Estou Vendo Ele Aqui Ainda Bem Que o Galo Dele O Galo Youtuber Dele Que Gosta De Aparecer No Víde Está Ali Quietinho Vamos Botar O Nome Do Galo Galo Zegueba Então Moçada Por Fim Toda Pintura Moçada Precisa De Um Polimento Moçada E Eu Comprei Aqui Da Alto América Moçada Essa Alto América Aqui Tem Uma Cera Moçada Triple Wash Que São Os Produtos O Material De Pintura Moçada Para Fazer A Garbosa A Pergunta De Um Milhão De Dólares Que Vai Ter Nos Comentários Netão Quanto Ficou Esse Material Esse Material Ficou Não Moçada Da Garbosa Eu Prometi Que Contar Para Vocês Né Moçada Esse Material Que Vocês Viram Aí Tinta PU Verniz Boina Tiner Tudo Mil Duzentos Mil Duzentos E setenta E sete Mil Duzentos E setenta E sete Beleza Em três Vezes No Boleto Lá Na Loja Que Nós Temos Crédito Beleza Moçada Então Você Coloca Coloca Você Soma Lá Nas Peças Mais Mil E Trezentos Uma Roda Redonda Mil Trezentos De Material De Pintura Beleza O Pessoal Chameu O Jackson Aqui Beleza Jackson Fala Assim Se Inscreve No Canal E Bicada No Like O Jackson Aqui No Fundo PU Marca Excelente Aí A gente Tava Falando Pessoal Aqui Que As Tintas E Os Endurecedores Têm O Mesmo Comunicação Visual Né Isso Aí Que Nantes Aqui Esse Aqui Tá R1 C 512 512 E O PU Tá P 512 E Aqui É Verde E Aqui É Laranja Normal Isso Aí Assim Mesmo Aqui Seria P Prime E O C Que É O Catalizador Entendeu É O Catalizador Pro Prime 512 Ah Entendi É O C De Catalizador E O P De Prime Muito Dá Diferença Na Letra Mas Valeu Cara Aí Moçada Tá Vendo Perguntar Pra quem Sabe Por isso Que eu Falei Pra Vocês Agora Eu Sou Mais Prudente Agora Antigamente Já Falava Vou Aterrar Isso Aqui Hoje Não Vamos Com Prudência Vamos Nos Informar Nada De Você Tomar Decisões Precipitadas Na Vida É Isso Mesmo Muitas Pessoas Se Prejudicam Por Decisões Precipitadas Você Tem Que Ter O Máxim De Informação Possível Para Aí Sim Tomar Uma Decisão Sobre Qualquer Assunto Moçada Até Mesmo Falar Sobre Material De Pintura Da Sua Camionete Tranquilo Então Moçada Bem Explicado Pelo Jackson Ali C De Catalisador Mais A512 P De Prime Mais A512 Então A A Aplicação Está Correta Combinado Então É Isso Aí Moçada Vocês Vão Somando Aí Quanto Que Vai Esse Investimento Na Garbosa Moçada Como Eu Digo Para Vocês Eu Já Disse Várias Vez Isso É Investimento Eu Vou Melhorar A Qualidade Do Meu Carro Vou Melhorar A Qualidade Minha De Locomoção Vou Andar No Carro Bem Melhor Mais Suave Mais Silencioso Bem Mais Tudo Quase Zero Vai Ficar Em Trocar De Cabine Combinado Moçada Então É Isso Aí Este Foi O Material De Pintura Da Garbosa Você Gostou Desse Víde Você Gostou Está Estão Interessante Essa Jornada Revisão Garbosa 300 MKM Claro Moçada Como Eu Já Disse Em Outros Víde Essa Parte De Pintura Você Não Tem Que Fazer Na Sua Camionete Eu Fiz Porque Eu Queria Corrigir Algumas Coisas Quando A gente Desmontou O motor Viu Aquele Rachadura E Viu Aquele Buraco Lá No Começo Dos Vídeos Funilaria Vocês Viram Aí Moçada Levando Isso Em Conta Mais Vários Pontos De Retoque Que Tinha Que Fazer Durante Pela Camionete Inteira Eu Resumir Fazer O Que Dar O Banho De Tinta De Porta Fechada Sem Desmontar Tudo Desmontar O Básico E Dar Esse Banho De Tinta Beleza Pintura De Porta Fechada Vocês Estão Vendo Aqui O Serviço Está Sendo Bem Feito Eu Não Vou Restaurar Camionete Porque Não Precisa Certo Ela Tinha Algumas Manchas Na Pintura Alguma Coisa Vou Igualar Tudo Vou Deixar Nota 10 Combinado Moçada Eu Quero Realmente Que Vocês Falem O Que Vocês Estão Achando Qualidade Para Fazer A Pintura Beleza Então É Isso Aí Gostou Desse Vídeo Então Se Inscreve Você Está Querendo Reformar Sua Garbosa Moçada Quem São Os Novos Do Canal A Hilux Eu Coloquei A Minha De Garbosa Aí Eu A Gente Aqui No Canal Bastidores Da Garbosa Beleza A Garbosa É Minha Porque Garbosa Só Tem Uma Mas O Modelo Garboso Está Espalhado Para Esse Brasil Varonil Estão Valorizando Moçada Modelo Garboso Está Valorizando Beleza Então É Isso Aí Essa Vai Ser Uma Daqueles Vídeos Top Gun Ficou Legal Para Caramba Gostei Moçada Muito Bem Isso Eu Quero Inspirar Vocês Não É Ostentação Não É Nada Disso Da Minha Parte É Inspiração Para Vocês Mesmos Cuidem Dos Seus Carros Não Importa Qual Seja Cuide Valorize Valorize O que É Seu Amém Amigos Então Tamo Junto E Para De De 15 15 Mil Iscrito Cada Vez Que Passa Vai Entrando Mais Gente Mais Iscrito Está Bombando Então Não Não Se Escrever No Canal E Toca O Sininho Das Notificações Beijo O Coração Águia Auto Mecânica 4x4 E De Sol Recuperadores De Veículos De Sinop Mato Grosso Respeito Por Você Respeito Por Sua Camionete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abraço Próximo 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 Próximo